Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui é da Giração Escádima, e hoje, pessoal, eu vou ver com um lindo vlog de produção de um trilho de mesa losango. Ano passado, eu me comprometi a estar fazendo o passo a passo desse trilho de mesa. Então, pessoal, eu confeccionei ele aqui, gravei a videoaula pra vocês, eu tava postando aqui no canal, sei que eu fiquei pendente aí por esses dias, por não tá postando o vídeo pra vocês aí com frequência, igual eu estava fazendo, porém, eu tive alguns contratempos e tive que dar uma desacelerada. Então, hoje, pessoal, eu vou tá mostrando aqui as cores que eu confeccionei esse lindo trilho de mesa pra vocês. Eu utilizei aqui a minha cor marrom, o vermelho, esse daqui, pessoal, é a cor cabaré da Barroco, me sobrou esse tantinho aqui. Eu só tô com essas cores aqui pra tá mostrando tudo certinho pra vocês as cores que eu utilizei, tá? Utilizei também o barbante cru e esse aqui que é o verde floresta também da Barroco, pessoal, que é o 9201, que é o verde floresta que o pessoal tanto fala, né? Dá uma cor muito bonita e realça bastante as flores, né? Que a gente utiliza aí nos nossos trabalhos. Então, pessoal, eu confeccionei esse lindo trilho de mesa losango em crochê com essas cores. Então, pra você que não é inscrito aqui no meu canal, eu convido você a se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com os amigos e com as amigas, porque vai ter o passo a passo, gente, dessa peça aqui no nosso canal. Por que que eu utilizei essas cores e não utilizei outras, gente? Eu andei fazendo uma encomenda aqui de uma capa de botijão e também uma capa pra fogão de gás, né? E essas são as cores preferidas da minha cliente. Então, como sobrou um pouco de material, eu falei, eu vou fazer também, né? Caso ela se interesse, ela possa tá adquirindo também. Senão, vai ficar na minha pronta entrega. Então, agora eu vou trazer pra vocês tudinho certinho aqui. Peso, medidas e o valor de venda, tá, pessoal? Lembrando que todos esses barbantes aqui são todos de ordem 6, tá? Então, eu utilizei eles pra tá fazendo, gente, essa encomendinha aqui. Essa encomenda não, né? Essa pronta entrega, que pode ser que vire uma encomenda, né? Então, aqui agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse é o trilho de mesa. Eu fiz ele aqui com um biquinho bem fofinho, utilizei essa florzinha. Ó, como eu falei pra vocês, como esse verde floresta realça a peça da gente. E olha como ficou linda essa combinação de cores. É a cor preferida da minha cliente, então, eu confeccionei, né, o trilhinho nessas cores, tá, pessoal? Lembrando, gente, que é independente, né, vou tá falando pra isso aqui, é de região pra região, tá? Dependendo do custo do material de vocês, do valor do custo do material de vocês. Então, aqui, gente, eu utilizei, né, com três quadrados aqui, né? Na videoaula eu expliquei que dá pra vocês utilizarem dois, três, até mesmo quatro, cinco, depende do tamanho que vocês quiserem. E se vocês quiserem fazer mais carreiras aqui, vocês podem tá fazendo, que não tem problema. A peça de vocês vai ficando maior. Utilizei esse biquinho de acabamento aqui, que deu um charme todo especial aqui na nossa peça, né? Que é de ponto alto com picôs, né? Expliquei bem certinho na videoaula pra vocês. A videoaula, ela não ficou tão longa, eu tentei encurtar o máximo possível, né? Como eu falei pra vocês, eu tô com alguns probleminhas aqui. E eu não tava tendo muito tempo pra tá gravando pra vocês. Então, essa semana vai ser uma semana que eu vou tá trazendo as peças prontas. Porque eu produzi mais à noite. À noite é muito ruim pra mim tá gravando. É o tanto de quantidade que eu utilizei, né? Mas eu vou adiantar aqui pra vocês. Gente, essa minha peça, ela ficou medindo de comprimento, de uma pontinha à outra. Ela ficou com 95 centímetros de comprimento, pela largura de 42 centímetros, tá? E o peso que ela ficou foi de 325 gramas. Então, ficou um trilho bonito pra gente tá colocando aí na nossa mesa, né? Econômico. Que no caso, no meu caso aqui, eu vou tá vendendo ele por 70 reais, pessoal. E se a minha cliente quiser ficar com ele, eu vou tá fazendo um desconto aí pra ela. Mas, se for somente ele, eu vou tá vendendo por 70 reais e vou tá aí lucrando a minha mão de obra em cima dele. Alguns vão falar que tá muito caro, outras pessoas vão falar que tá muito barato. Mas, como eu disse, é de região pra região. E olha, gente, como ficou lindo esse bico de acabamento. Eu achei que ele ficou perfeito, tá? Eu vou pegar aqui o meu celular pra tá gravando aqui meio por cima pra vocês, pra vocês verem todos os detalhes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Dessa resenha rapidinha, né? Do nosso trilho de mesa losango, que a videoaula vai tá disponível aqui no nosso canal. Eu espero que vocês gostem e que compartilhem com mais pessoas, tá? Então, bora lá, né? Eu vou pegar aqui o meu celular. Como eu falei pra vocês, ó, essa florzinha aqui, gente, eu coloquei uma pérolazinha aqui número 6, tá? Ó, ela fica bem bonita e ela fica bem rasteira, tá? Então, assim, é uma florzinha que dá pra gente tá utilizando em tapetes, né? Tanto que eu fiz o tapete vende-vende floral com ela, dá pra gente tá utilizando em trilho de mesa, como eu fiz aqui também, né? Dá pra vocês usarem a criatividade de vocês, porque fica muito linda essa peça aqui. E, ó, vou tentar dar uma ampliada aqui. Olha que lindo que ficou, gente. Me digam aí o que vocês acharam. Eu super amei essa combinação de cores e confesso pra vocês que eu estou amando esse verde floresta. E essa combinação com a cor cabaré deu um toque todo especial aqui na nossa peça. Então, gente, você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com os amigos e com as amigas. E como eu disse, gente, esse trilho de mesa, ele é muito econômico, porque ficou só pesando 325 gramas. Então, aí, qualquer sobrinha que vocês tiverem de qualquer cor, aí, dá pra vocês estarem fazendo uma mescla bem bonita e tá deixando a mesa da sua cliente, né? Perfeita aí. Então, como eu disse pra vocês, né? Eu fiz esta peça aqui e eu também fiz um brindezinho, né? Vamos ver se ela vai querer ficar com essa. Se ela não quiser, eu vou deixar na minha pronta entrega. Já vou aproveitar pra mostrar, ó, esse pegador de fogão. Com a encomenda que ela fez, né? Da capa de botijão de gás e da capa de fogão, eu fiz esse brindezinho aqui pra dar pra ela. Da outra vez, eu dei um chaveirinho, né? E dessa vez, eu fiz esse lindo puxador, né? Puxador de fogão, puxador de geladeira. E essa foi a florzinha que eu utilizei nas aplicações, né? Da capa de fogão e da de geladeira. Por isso que eu fiz, ó. Fiz o quadradinho da vovó ali e fiz essa pecinha aqui que eu achei que ficou um charme. Eu espero que ela goste, né? Então, gente, é isso aí. Se vocês puderem dar essa forcinha aí de deixar o like aí pra gente, pra ajudar no engajamento do canal. Eu agradeço a todos vocês. Beijinhos e tchau, tchau!